Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos iniciar a aula com o experimento que está proposto na página 34 da apostila. Eu peço que vocês abram a página 34. Lá mostra os materiais que nós vamos utilizar, que eu já solicitei na aula passada, e também mostra o passo a passo para fazer esse experimento. Vamos lá? Então, passo número 1. Vocês vão pegar a bolinha amarela, um pedacinho da massinha amarela. Quem não tiver massinha amarela pode ser massinha de outra cor, tá? Então, vocês vão pegar um pequeno pedaço da massinha amarela e vão fazer uma esfera com as mãos. Então, vocês vão bolear essa massinha fazendo uma pequena esfera, uma pequena bolinha. Segundo passo, vocês vão fazer uma esfera de tamanho maior do que a esfera amarela. Então, aqui sugere que vocês peguem a massinha de cor laranja, mas pode ser de outra cor. Quem fez a massinha caseira, né? Que coloriu com corantes em casa, pode utilizar as cores que vocês têm em casa, tá bem? Então, vocês vão fazer uma esfera de tamanho maior do que a esfera amarela e, em seguida, vocês vão achatar essa esfera com as mãos e, com cuidado, vocês vão cobrir a esfera amarela com essa esfera laranja que vocês achataram. Então, primeiro faz a esfera laranja, achata e cobre com cuidado para não amassar a esfera amarela. Próximo passo, vocês vão fazer um pequeno disco. Se vocês quiserem abrir com bastante cuidado lá, para que fique uma pequena camada, aqui sugere que seja feito com a cor azul. Então, vocês vão fazer um disco bem fino com a cor azul, esticar bem a massinha, deixando ela bem fininha e, com cuidado, sem amassar as outras bolinhas, porque lembre que nós estamos tentando fazer as camadas da terra. Então, eu quero que essas camadas fiquem bem definidas. Se vocês amassarem a massinha interna, essas cores vão se misturar e não é esse o objetivo da experiência, tá? Então, vocês vão achatar bem a massinha azul, com cuidado, vão cobrir a esfera laranja, como mostra aqui na imagem, criando uma pequena camada que é a crosta terrestre, tá? Depois que vocês cobrirem essa esfera laranja com a cor azul, criando essa pequena camada, eu peço que vocês peguem massinha, aqui sugere que seja da cor verde, mas pode ser de outra cor, vocês vão pegar pequenos pedaços, mas que não ultrapasse um quarto da parte azul, tá? Então, imaginem assim, se vocês utilizaram um tanto de massinha azul para fazer essa cobertura, eu quero que vocês peguem a quarta parte, peguem a quantidade que vocês utilizaram para a cor azul e dividam em quatro partes e utilizem apenas uma das quatro partes para colocar sobre a esfera azul. Essas partes aqui, que estão simbolizadas por verde, representam os continentes. Lembrem que boa parte do planeta Terra é coberto por água. Então, vocês vão pegar como se fossem manchinhas pequenas verdes e vão colocar, achatadinhas e vão colocar sobre a superfície que vocês criaram ali azul, tá bem? Daí, com o auxílio de uma linha, essas linhas de pesca, quem não tem linha de pesca, pega uma tesoura bem, uma tesoura não, uma faca bem afiada com o auxílio de um adulto, vocês vão cortar essa esfera com cuidado para não achatar ela, tá? Para não ter perigo, a linha de pesca, ela vai cortar essa esfera com maior precisão, sem que ela achate, tá? E não tem risco nenhum. Então, quem está fazendo a experiência sozinha, pega a linha, vai devagar cortando essa bolinha, sem que ela amasse, tá? Então, sem achatar a bolinha. Após cortar, vocês vão observar as três camadas da Terra. Então, no centro, nós teremos o núcleo, aqui ao redor do núcleo, nós temos o manto, e essa camada superficial representa a crosta terrestre, tá bem? Aqui, nós vamos registrar na apostila, na página 34, as conclusões da nossa experiência. Então, ali no número 1 diz assim, desenhe em seu caderno o modelo que você reproduziu. Então, eu quero que vocês coloquem lá no caderninho a data de hoje, coloquem a página, o número da página, e podem colocar lá, fazendo ciência, número 1. Então, no número 1, vocês vão fazer essa representação, vão representar esse desenho no caderno, indicando cada uma das partes. Lembrem que nós aprendemos sobre as camadas da Terra. Então, no núcleo, nós temos o núcleo interno e o núcleo externo. Então, lá no centro do núcleo, nós temos o núcleo interno, e aqui mais ao redor, o núcleo externo. O manto também é dividido em duas partes. Essa parte que está mais próxima do núcleo é o manto inferior, e a parte que está mais aqui fora, próxima da crosta, é o manto superior. Então, eu quero que vocês façam o desenho e coloquem setinhas, indicando cada uma das camadas. Então, aqui pede para identificar as diversas camadas que formam a estrutura da Terra. O número 2, vocês podem fazer na própria apostila. Então, o número 1 vai ser feito no caderno e o 2 aqui na apostila. Perguntam o que representam esses pontos verdes que nós colocamos sobre a massinha azul. Então, lembrem que os pontos verdes representam os continentes. A parte azul representa a água e a parte verde representam os continentes. Tá bem? Próximo passo, depois que vocês fizerem o desenho, Eu quero que vocês abram a apostila na página 36. Se for necessário, pausem o vídeo, façam os registros do experimento. E, em seguida, nós vamos fazer juntos a correção dos exercícios que ficaram como tarefa da página 36. No número 1, diz assim, Relacione as camadas da Terra com as suas principais características. Então, nós vamos colocar a letra A para a litosfera. Lembrem que a crosta terrestre também é conhecida como litosfera. Letra B, manto. E letra C, núcleo. A parte interna da Terra, a parte central da Terra, é o núcleo. Então, nós vamos colocar aqui a letra C. Segundo, nessa região pode ser encontrado o magma. Lembrem que o manto é constituído por rochas derretidas que recebe o nome de magma. Então, é no manto que nós temos o magma. E lembrem que quando essa rocha derretida chega à superfície da crosta, através dos vulcões, esse magma, quando chega na crosta terrestre, quando ele vaza na crosta terrestre, ele é chamado de lava. Próximo, apresenta rochas e minerais sólidos, que é a litosfera, ou também chamada de crosta terrestre. Certo? Que é a parte superficial do planeta Terra. Então, aqui vocês vão colocar a letra A. Número 2. As ilustrações a seguir representam as camadas da Terra. Sobre elas, faça o que se pede. Então, aqui nós temos o desenho. Então, nós vamos fazer aqui o passo a passo do que está pedindo. Letra A. Escreva nas linhas pontilhadas o nome da camada a que se refere. Então, vamos começar aqui por fora. Lembrem que essa parte superficial é chamada de crosta terrestre. Abaixo da crosta terrestre, nós temos o manto superior. Abaixo do manto superior, em direção ao núcleo da Terra, nós temos aqui o manto inferior. Então, lembrem que o manto inferior é a parte que está mais próxima do núcleo. O núcleo também é dividido em duas partes. Então, na parte mais externa, nós temos o núcleo externo. E na parte interna, nós temos o núcleo interno. Então, vocês vão escrever nas linhas cada uma das camadas da Terra. Próximo, diz aqui na letra B. Pinte de amarelo a área correspondente ao núcleo. Então, lembrem que essas duas partes aqui correspondem ao núcleo. Então, vocês vão pintar essas duas partes de amarelo. Tanto o núcleo interno, quanto o núcleo externo. Letra C. Desenhe um boneco sobre a camada em que vivemos. Chamada de crosta terrestre. Então, vocês vão desenhar aqui, sobre a crosta terrestre, um bonequinho. Ou uma bonequinha. Eu quero que vocês façam um desenho aqui do bonequinho sobre a crosta terrestre. Número 3. Em abril de 2015, a Petrobras concluiu a perfuração do posto de petróleo com maior profundidade da crosta brasileira. Da costa brasileira. O início do posto está a 2.988 metros, abaixo da superfície da água. A profundidade total, que inclui também a perfuração do solo, atinge 6.060 metros. O posto fica na área de Moita Bonita, na bacia de Sergipe Alagoas, na região nordeste do país. Considerando o apresentado, qual a região da crosta terrestre que foi perfurada pela Petrobras. Então, lembrem que a Petrobras é uma empresa que faz perfurações e procura poços de petróleo. Com o petróleo, nós temos uma infinidade de produtos que podem ser produzidos. Entre eles, está o diesel, a gasolina, que nós utilizamos para abastecer os nossos carros. Então, aqui diz que essa perfuração foi na costa brasileira, ou seja, foi no oceano. Então, essa parte que foi perfurada da crosta terrestre é a crosta oceânica. Então, lembrem que a crosta é dividida como crosta continental e a parte que fica abaixo do oceano é chamada de crosta oceânica. Próximo exercício, número 4. Vamos usar a imagem de um pêssego cortado ao meio para comparar com a estrutura interna da terra. No pêssego, vemos a casca, a polpa e o caroço. Então, aqui mostra a imagem do pêssego inteiro e do pêssego cortado. Então, aqui temos a casca, que é a que eles estão fazendo um comparativo com as camadas da terra. Então, lembrem que a parte superficial da terra é chamada de crosta terrestre. Aqui, a polpa está simbolizando o manto e aqui o caroço está simbolizando o núcleo. Letra A. Qual das partes do pêssego pode ser comparada com a crosta terrestre e por quê? Então, aqui a parte que é comparada com a crosta é a parte superficial, que é onde nós vivemos, que é a casca. Então, na letra A, vocês vão colocar a casca. E tem algumas comparações, além de ser a parte superficial, que é a que pede para fazer uma comparação do porquê que ela representa a crosta. Então, além de ser a parte superficial, é a camada mais fina. Vocês não podem colocar lá que além de ser a camada mais fina, é a parte superficial da fruta. Na letra B. A crosta terrestre é lisa como a casca do pêssego? Então, aqui está mostrando uma casca lisinha, mas lembrem que a crosta tem inúmeras formas de relevo. Então, na crosta terrestre nós temos as planícies, os planaltos, as montanhas. Então, não é lisinha como um pêssego. Tem essas irregularidades do relevo. Então, aqui vocês vão colocar que não, devido às irregularidades do relevo, ou vocês podem colocar devido às diversas formas de relevo que nós temos na crosta terrestre. Vocês podem até citar as planícies, os planaltos, as montanhas, certo? Então, as depressões, por isso que não é lisinha como uma casca. Letra C. Qual delas constitui a maior parte da fruta? Então, se vocês olharem aqui, a maior parte é a polpa. Da mesma maneira, a polpa aqui está comparando com o manto. As camadas da terra, nós vimos que a maior parte, a maior camada corresponde ao manto. Cerca de dois terços está aqui no manto. Então, na letra C diz, qual delas constitui a maior parte da fruta? Então, vocês vão colocar lá a polpa. Na terra, qual região constitui a maior parte da massa do planeta? Na terra, a maior parte está no manto. Então, vocês vão colocar lá. Letra D. Vocês vão fazer uma representação. A mesma representação que nós fizemos durante o experimento. Eu quero que vocês façam aqui. Então, diz assim, para representar mais corretamente o interior do planeta, a posição do caroço precisa ser corrigida. Desenhe de modo que ela, o modo que ela deveria estar, o caroço deveria estar posicionado. Então, vocês vão desenhar lá o núcleo, o manto e a crosta, que é a parte superficial. Como nós fizemos no experimento com a massinha. Aqui, não está na posição correta, porque notem que o caroço não está no centro. As camadas da terra são concêntricas, como mostra nesse desenho. Elas têm o mesmo centro. Então, vocês vão desenhar ali o núcleo, ao redor o manto e na parte superficial a crosta terrestre. Certo? Vocês vão fazer aqui o desenho correto das camadas da terra. Como tarefa, eu quero que vocês façam no caderno de atividades, já digo as páginas para vocês. São as páginas 18 e 19, sobre as camadas da terra. Eu quero que vocês enviem a foto do registro que vocês fizeram no caderno sobre o experimento, a foto da página 34 com as conclusões do experimento, a foto da página 36 com a correção da tarefa e também a foto das páginas 18 e 19 com a tarefa sobre as camadas da terra. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Caso vocês tenham qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Beijão, até lá!